Façam aqui que é o Guia do Zé 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 Guia! E o Zé Guia do 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 Z . 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 E aí O que você quer ir? Sobiscer da tonónya, aki pegne a bonyoszokba Vérezz o que a fackot Az élete não a caspa Tô com a fulnak e chavar De aqui valami se a ti Deve se mi se, kitõe se vai Félecetsz rá Vérezz segetve e vejre E stérpol álce de minde Bebez me soja Também dica •! Um arco ao coror Tô com a fulinas •! A CIDADE NO BRASIL E a fulida é patrulada, já faz o futuro a capuzar A usagem de mim queijo, a gente é miliçendo A fulcada em mim queijo, e eu vou miliçendo Vê-se e fiqui rota, chão piadas, puças, séquas Leitura, feiti, orçá, fonei, ovás, cintas, fintas, fintas Cintas, fonte, vidíxek, enture, teço, gemra, algodão E chapa, bolas, copo, batalhó E a fulcada, chapa, jov, que venha, silená, silená E ter, ter, lequimê la peça Elaør com frio 12, defende Onde mia capacita A v YEAH Na verdadeira Dinta aí Onde tua banho Dinta aí Dinta aí Seu banho Dinta aí Dinta aí A CIDADE É ITURA Música Lamentários do show Ajá O que é que é que é que é? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?